Vai cachorro! Esse é o João Grave estrondando os paredões O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós a procurar O prepeço, o motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das coca-chupas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão começando pra ligar Final 15, 04, pra falar Oh, sei quem sabe, amor Se a gente fica junto todo tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão como enxando pra ligar Final 15, 0, 4 E aí! Oh, sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Estamos tão perto, tão perto Oh, sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Quem tá gostando aí? Quem tá gostando aí? Oh, sei quem sabe, amor Tchau, tchau! Tchau, tchau!